de novo, vamos lá que não tava gravando, primeira noite, gente Five Nights, jogando Five Nights aí pra vocês jogando Five Nights aí pra vocês, pra quem gosta, primeira noite, gente, primeira noite não deixei o telefone tocar e ficar falando muito aqui, a princípio, gente, que me explicaram eu tenho que fazer isso, vou dar uma passada pelas câmeras, câmera 1, não tem nada câmera 2, também não tem nada aqui, a princípio, câmera 3, tá em silêncio total, gente ai meu Deus, onde que tá o bicho, gente do céu, gente, meu Deus, que despeidão, câmera 3, câmera 4, gente, vamos ver, nada aqui também, uma hora da manhã, gente, uma hora da manhã câmera 5, vamos lá, cadê o bicho, gente, cadê o bicho, gente, não tem nada aqui também, câmera 6, câmera 6, nada também, câmera 7, câmera 7, olha as bonitas, gente, nossa, gente, eu não sei, quando chega a mensagem ali, melhor não me ver, porque eu não quero desconcentrar câmera 8, gente, 2 horas da manhã, gente, 2 horas da manhã, 2 horas da manhã, tá na câmera 8, câmera 9, câmera 9, meu Deus, olha cara, fica sinistro, cara, sinistro, sinistro mesmo, gente, olha, gente, olha, gente, olha, gente, olha, gente, olha o sinistro, sabe, e aí, Eu acho que eu vou passar 3 horas a manhã. 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 5 horas a manhã. 5 horas a manhã. 5 horas a manhã. 6. 7 horas a manhã. 6 horas a manhã. 7 horas a manhã. 7 horas a manhã. Continuando ai Continuando gente, continuando o jogo Segunda, primeira noite ainda ai Quase consegui, fiquei até 5 horas da manhã Só que me deram um susto ai no final Vamos lá, vamos continuar o jogo Em princípio é isso gente Vamos lá ver as camaras Câmera 1 Vamos ver onde que ta o bicho Vamos procurar o bicho Porque senão não tem graça Câmera 2 Gente do céu, que susto que eu levei gente É de assustar Câmera 4 5 Câmera 5 Câmera 5 A princípio não tem nada aqui Até agora, tranquilo E vamos lá gente Câmera 5 Câmera 6 Câmera 6 Câmera 6 Câmera 6 Não tem nada também Câmera 7 Câmera 7 É sempre aqui que ele aparece Câmera 8 Câmera 8 Câmera 7 Câmera 7 Câmera 8 Câmera 9 E é isso Gente dá susto gente Duas da manhã, gente. Duas da manhã, na primeira noite, gente, no jogo aqui. Gente do céu. É o barulho, gente. Alguém escutou o barulho? Eu escutei. Meu Deus! Sinal de atenção, gente. Sinal de atenção, gente. Sinal de atenção. Sinal de atenção. Deixa eu dar a luz aqui. Ver de onde está vindo. Duas horas da manhã, cara. Já é duas horas da manhã e já começou o sinal de atenção. Ver de onde está. Normalmente na sete, parece. Não, não está aqui. Não, não está aqui. Não, não está aqui. Vocês viram ele? Ih, cara. O pele sumiu. Caramba, 3 horas da manhã e o pele sumiu. Caramba, 3 horas da manhã e o pele sumiu. Caramba, 3 horas da manhã e o pele sumiu. Caramba, 3 horas da manhã e o pele custo. Calma de see timing. Deve de岔 aqui. 4 horas da manhã Mas é isso gente por enquanto Brigadão aí E já era Então game over aí Por enquanto é só E aí E aí